Começa hoje a Copa América com a estreia de Brasil e Bolívia. Serão 24 dias de competição. A gente vai agora até o Estádio do Morumbi, em São Paulo, onde mais tarde haverá o jogo, saber mais detalhes com o nosso repórter Ricardo Ferraz. Oi, Ricardo, bom dia. Será que vai dar Brasil hoje? Bom dia, Carla. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. A torcida é sempre essa, né, Carla? Nós estamos aqui em frente ao Estádio do Morumbi. Está praticamente tudo pronto para a partida de abertura hoje. Logo mais às nove e meia da noite. Ao longo desses 24 dias, serão 12 seleções que participarão da Copa América. Duas convidadas, Japão e Catar, que vão jogar em cinco cidades-sedes. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Porto Alegre. Além da partida de abertura, que acontece, como eu disse, logo mais às nove e meia, acontecerá aqui no Estádio do Morumbi também uma grande festa, uma grande cerimônia de abertura com a participação de 400 pessoas, 100 músicos e, claro, muita tecnologia. A cerimônia vai encenar o sonho de 12 crianças, simbolizando aí a cada um dos participantes, cada uma das seleções que participam desta Copa América. A abertura também contará com a presença dos cantores Léo Santana e Carol G. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, estará aqui no Estádio do Morumbi, acompanhando tudo isso bem de pertinho. Segundo a organização, cerca de 65% dos ingressos já foram vendidos. Restam, portanto, muitas entradas e para partidas que contam com participação de craques internacionais de grande renome, como o argentino Messi, os uruguaios Soares e Cavani. Então é uma grande oportunidade para os brasileiros verem esses craques de perto. O Brasil começa o jogo hoje contra a Bolívia sem a presença de Neymar, que está machucado, mas contando com outros craques, né? Como a lateral direita, Daniel Alves, Felipe Coutinho no meio de campo e a esperança de gols lá na frente do atacante Richarlison. A boa notícia, Carla, é que todas as vezes em que o Brasil sediou a Copa América, conseguiu ser campeão. Por isso, hoje é dia de tirar aquela camisa amarelinha do armário, torcer bastante, porque hoje é dia de ser mais brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Ricardo, muito obrigada. Bom jogo aí para você e a gente está aqui na torcida.